Música 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 Boas pessoal, sou Sercássio e sejam bem vindos aqui para mais um vídeo uma nova série, uma possível nova série aqui no canal com o Rezende, olá! Oi! Fala moleques e molecas, beleza? Rezende aqui e hoje eu sou seu pai Já viu aquela frase do Darth Vader Eu sou seu pai Hoje eu vou falar isso para você, casa Obrigado, obrigado, eu acho Hoje eu tenho um pai Hoje eu tenho um pai que me vai ajudar a não matar Cabelo! Bom pessoal, estamos aqui numa série que se vai chamar Who's your daddy em que consiste? Consiste basicamente na mesma coisa do jogo no jogo principal, o jogo verdadeiro chamado Who's your daddy? E em que consiste esse jogo? Consiste na criança matar-se arranjar alguma forma de se matar e o pai não deixar que isso aconteça, não simples quanto isso Porque todo pai, quem ama cuida né gente quem ama cuida e no caso, o meu filhinho que está aqui do meu lado então eu cuido dele e quando um filho é louco tem que se matar mesmo Exato Não, mentira, mentira, mentira Tava a brincar, tava a brincar, tava a brincar Tava a brincar, tava a brincar pai Tá bom? Tá, eu tô com sono Tá, filho da mãe Vais dormir? Eu vou dormir porque hoje eu tô muito cansado Antes de começarmos aqui uma partida pessoal eu queria vos dizer que nós vamos ter sempre uma partida de pai e uma partida de filho eu comecei com esta partida de filho e também no canal do Resendo vocês vão ver partidas diferentes tá pessoal? Aqui no canal vocês vão ver algumas partidas e no canal do Resendo vão ver outras completamente diferentes e os vídeos vão sair praticamente nos mesmos horários então se vocês estiverem a ver este vídeo e ainda não viram o do Resendo vão lá e curtam, tá bom? Exato, porque a gente sempre vai fazer cenários diferentes objetos diferentes histórias diferentes e eu acho que vai ficar bem interessante Bora agora Ô pai, já vais dormir? Já, meu filho eu tô com uma dor nas costas mesmo ó, sozinho ó Se quiser eu vou buscar alguma coisa pra tu fazer uma massagem, tá? Eu vou lá Tô indo Você vai lá? Sim, tô indo, tô indo Você vai lá fazer o quê? Vou buscar alguma coisa pra tu fazer uma massagem Você tá louco, garoto? Volta aqui Não, não Volta aqui Não precisa Lógico que volta aqui Cadê ele? Ô caramba Não precisa Não precisa Volta aqui Volta aqui Meu Deus do céu Volta aqui Não quero Eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso Eu tô preso Droga Eu tô preso Pai Eu ajudo Pai Tira esse sabão Tira esse sabão na mão Tira esse sabão na mão Tira esse sabão na mão Sabão faz mal 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 Peguei, peguei você Solta esse sabão Solta o sabão garoto Eu vou com medo Comi Au Au Meu Deus Ó Tuutuutuutuutuutu Pega isso aqui Pega isso aqui Não quero Já não tô com fome Já comi sabonete Come Come Mas já comi sabonete Come Sabonete não faz bem Isso faz bem Já pronto Pegou? Sim Beleza Agora vamo voltar lá pro Bersa Vai 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 Antes que você não tapa na bunda Vamos voltar Sim, vamos voltar Vamos voltar Vamos, vamos Paguei no detergente Volta aqui Meu Deus do céu, tô falando que detergente não faz bem pra saúde. Por que você tem que pegar as coisas ruins pra comer? Eu tô conseguindo. Você vai matar seu pai, meu. Você tá de sério? Eu tô conseguindo. Meu Deus, não come isso. Meu Deus do céu. Meu Deus. Devolve isso. Devolve. Devolve isso. Toma, tá vazio já. Devolve isso. E ó. Já tá vazio. Ai, meu Deus. Vamos embora. Vamos embora. Você vai matar seu pai, meu. Não vou nada. Meu Deus, olha o teto caindo. Eu vou no berço. Eu vou no berço, tá? Dorme. Dorme bem. Dorme. Meu Deus do céu. Filho, você vai entender o que? As coisas não são assim. Eu tava com fome e com sede. E aí você vai comer sabonete? Sim. E detergente é bom. Meu Deus do céu. Garoto, você veio de onde? Tó. Pega mais carne aí pra você. Tá bom. Vou jogar aí. Vou lotar seu berço de carne. Tó. Obrigada. Obrigada. Vai. Come. Come, come, que você não tem mais fome. Vai. Já tô por cara daqui. Já tô por cara. Vai, pronto. Você vai dormir em paz? Agora sim. Agora eu vou deixar em paz. Ó, vou ter que prender você, meu. Sério. Não, não. Não precisa. Não achei que a gente ia ter que chegar nesse ponto, mas tudo bem. Não. Não precisa. Posso dormir em paz? Posso. Posso. Vai, dói. Terceira. Tenho, tenho. Tenho certeza. Vá, boa noite. Boa noite, garotão. Dorme com Deus. Boa noite. Quê? Quê isso, filho? Tu fica com a voz grossa. É verdade? Sim. Olha isso. A voz tá mudando pra caramba. Não é nada. Tá caixando a espinha. Não, tá caixando a espinha. Tá caixando a espinha. Boa noite. Sai daí, tá? Antes que eu puxe esses seus penteiros. Tá bom. Tô com muito frio. Meu Deus, onde esse moleque foi de novo, gente? Eu tô com frio. Ó, frio não, tá? Frio não. Eu tô com frio. Quando ele fala frio, eu não gosto de onde ele vai. Olha, garoto. Meu Deus, você tá onde? No forno. Você tá louco? Eu tô com frio. Ah, tô queimado. Pode, tá, pode. Ai, tô queimado. O pai morreu. O pai morreu. O pai morreu. E o filho, eu tô com frio. Ai, meu Deus. O que eu tô com frio? Ah, meu Deus do céu. Ai, do buraco, véi. Oh, meu Deus. Bom, pessoal, agora eu vou passar a ser o pai. E já voltamos. Então, filho, gostaste da festa de hoje que tiveste de super-heróis? Oi, papai. Gostei muito, papai. Certeza? Sim. Agora vai dormir, papai. Você deve estar muito, mas muito cansado. E tu também. Então, tu também tens que dormir. Vá, fica aí. E aí, não! Por que não? Por que não? Não! Oh, filho, tu também tens que dormir? Não! Fica aqui com o teu brinquedo e o teu biberon e essas bolinhas. Eu não gosto de beber... Que é beberon! Biberon! Eu conheço isso por mamadeira, não beberon. Eu... Pra mim, isso chama-se biberon. Não interessa. Vai dormir. Você deve estar com muito sono. É por causa do 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 sono. É por causa da minha festinha de hoje. Eu gostei bastante. Ok. Boa noite. Eu vou fazer uma homenagem pra você, tá bom? Eu tô vindo mais longe. Onde é que tu estás? Filho! Joaquim! Oh, filho! Onde é que tu estás a ir embora? Filho! Não, filho! Filho, tu não és de um super-homem, filho! Tu não és de um super-homem, filho! Eu vou voar. Eu vou voar. Filho, tu não és de um super-homem. Calma. Voar, não se aproxima. Eu sou super-homem, sim. Hoje eu fui super-homem na festa. Não, 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 não! Não, filho! Filho! Ai, ai, doeu, opa, essa daqui doeu. Ai, eu vou ter que doeu, não era pra ter... Filho! Vem cá, filho! Não! Eu não consigo, não era, vem cá, vem cá! Mas, ai! Consegui, consegui, cheira, vem cá. Por que você tá me segurando desse jeito? Anda-te embora, vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu vou estar sentado. Não! Eu vou estar sentado. Oh, filho, pelo amor de Deus! Oh, filho. Por que você não sabe isso, amigo? Mas se eu coloco aqui, o que acontece? O quê? Aqui, ó. Colocas o quê? Não sei. Se eu ficar aqui... Eu acho que... Ah, mas é aqui que eu gosto. Aqui que eu gosto de colocar a mão. Não, tu gostas do quê? Cortar o quê? Aqui. Eu gosto de colocar a mão. Aqui, ó. Filho, vem cá. Vem cá. Não, não, não. Filho, vem cá. Onde é que tu estás a ir? Onde é que tu estás a ir? Aqui não é pra estar. Aqui não é pra estar. Não, filho! Filho, vai se afogar, filho! Não, filho! Sai, filho! Filho! Sai, filho! Aquaman! 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 Sai! Deixa aí, eu não é Aquaman! Já está! Eu sou o Aquaman estourado com uma esponja. Dá licença, por favor. Sai! Sai, papai! Eu não gosto dessas coisas. Obrigado, papai. Tchau, tchau. Abra a porta, filho! Isso também, papai! Não te vou soltar até não abrires a porta. Não, 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 não. Não, não, não. Veneno de rato, eu gosto de... Filho! Não! Não, filho! Não ira pra isso! Não ira pra isso! Não, filho! O que o que o tempo gosta? Eu gosto de veneno de rato. Me solta. Solta o veneno de rato. Tá bom, soltei. Pronto, ok. Agora, agora, vai. Abra a porta. Me solta. Me solta. Depois que eu começo a soltar as vinhas... Não, eu vou levar o teu berço agora. Me solta, pai. Abra a porta. Abra a porta. Pai, me solta. Me solta. Me solta. Abra a portinha aí. Me solta. Abra a porta. Me solta. Abra a porta! Me solta. Me solta. Vem que é errado, papai. Já soltei. Já soltei. Mas agora... Não! Tu tinha achado o veneno por quê? Vem cá. Eu não. Eu tenho rato. Eu vou te dar garfada, papai. Comeste muita porcaria hoje. Deus, eu tô com... Vai, abra a porta. É, abriu a sua porta! Papai, eu não era o Superman. Que filha da mãe, mano. Na sério. Caraças, velho. Está manzeta. Bom, pessoal. Estas foram, então, aqui as nossas duas partidas. Espero que vocês tenham divertido e tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. Favoritem se gostaram muito. Comentem o que é que vocês acharam. Digam nos comentários se vocês querem mais desta série aqui no canal. Se vocês quiserem, ela vai continuar. Tanto no meu canal, como no canal do Resende. Pessoal, são partidas diferentes no meu canal e no canal do Resende. Então, agora que acabaram de ver este vídeo, passem no canal do Resende, se ainda não viram lá. E vejam as outras partidas que nós gravamos, que ficaram muito loucas. Estás na mamadeira? Como que é o nome que você falou? Bicadeira, né? Biberon. Biberon, que é isso? Vai te lixar. Olha só, é isto. Like, oritem. Comentem. Mais uma vez, então, porque vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem. Fiquem bem.